Trouxe e leão sob os olhos, os espíritos que pairam na escuridão Trouxe e leão sob os olhos, os espíritos que pairam na escuridão Entes da guerra, entes da guerra Majas feiticeiros, combatentes do pandeão tribal Oratores das cavernas, exorcista do clã De milhares de guerreiros, tribores pra sede, o tormento, a bichão, embales e punha do lança E na batalha tribal, sobrenatural da vida, inflama o chão Oh, 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 oh Sendo invadido mortal, mata o único teatro, é o que pensou na escuridão Obrigado, amor No couve dos seres alados, o soma das flautas Sendo invadido mortal, mata o único teatro, é o que pensou na escuridão O soma das faixas do clã Sendo invadido mortal, mata o único teatro, é o que pensou na escuridão Projeleão, 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 projeleão Dessa página Os ventos murmuram em seus ouvidos Os gritos começam a ecoar Ores no espaço Bruxa de pau, sobrenatural da vida Inflama o chão na serra de Pacaraíma Bruxa, são os olhos dos espíritos Bruxa, são os olhos dos espíritos Bruxa, é leão, bruxa, é leão, bruxa, é leão Dança, paixão Caminhando ele vem O rastro a te enganar Os sonhos agouros a perturbar De longe os olhos te miram Operenda é posta no caminho Como embevida Aguardente, melhor dizer Fora no cu dos troncos Se é que te vá, Sama Almeida Foi o demônio de a Chieta Também é fêmea Fada, mãe da mata Olhos te seguem no meio da escuridão Em uma só paixão Em uma só nação Dispara o coração Acelerando, bombando o sentimento No corpo do torcedor Esse é o nosso sentimento Vem de dentro e vai crescendo Rache que é o peito E bota pra fora esse amor Afassalador Esse é o nosso sentimento Vem de dentro e vai crescendo Rache que é o peito E bota pra fora esse amor Garantido eu sou Essa é a nossa legião vermelha E ser um só com a nação Do boi Garantido É o clã vermelho Esse povo Em uma só voz Em um só touro Em uma só paixão Em uma só nação Dispara o coração Acelerando, bombando o sentimento No corpo do torcedor Quando desce lá na baixa Busca a misa encarnada A trincheira está armada Uma legião vermelha Multidão que segue Foi Que explode E balança Que banca A bagagem Esse é o nosso sentimento Vem de dentro e vai crescendo Rache que é o peito E bota pra fora esse amor Afassalador Esse é o nosso sentimento Vem de dentro e vai crescendo Rache que é o peito E bota pra fora esse amor Garantido eu sou Vou no banzeiro desse rio navegar Os alhos chodeblam a floresta Meu canto é resistente Me liberta O som da bavocada No meu peito Me faz viajar E nesse amor Vou feliz Vou brincando de boi Os quatro cantos do Brasil Eu sou vermelho Sou carioca Tem na xinga do malandro Eu sou gaúcho Lá dos papas Eu sou paulista Cheguei para agitar Eu sou mineiro De mansinho Vou chegar Sou do nordeste brasileiro E nesse banho Quero brincar Eu sou da baixa Eu sou do norte Essa toada Pé recheio Eu vou cantar Garantido é minha paixão Garantido é mais campeão Garantido é minha paixão Garantido é mais campeão Vermelho é nossa cor Sou rubro doce É bom Meu orgulho é vermelho Sou garantido Eu sou Vou no banheiro Desse rio navegar Os olhos Contemplam a floresta Meu canto é resistente Me liberta O som da batucada Do meu peito Me faz viajar E nesse amor Sou carioca Eu sou garoto Eu sou gaúcho Lá dos bambas Vou chegar Eu sou paulista Cheguei para agitar Eu sou mineiro De mansinho Vou chegar Todo o nordeste brasileiro Eu sou babá De sul do norte Essa toada Pé recheio Garantido é mais campeão Garantido é minha paixão Garantido é mais campeão Garantido Agora já se torna O meu legal que me ama Garantido é mais campeão Vermelho é nossa cor Sou rubro doce Eu tô meu orgulho É vermelho Sou garantido Eu sou Cadê meu querido?